E aí, gente, tudo bem? Boa noite! Que prazer estar com vocês hoje aqui. É um prazer enorme estar podendo estar com os fãs de Chica da Silva, essa novela que foi uma novela tão emblemática, que marcou época e que mesmo décadas depois continua causando o maior buchicho, não só aqui no Brasil, como pelo visto em outros países por aí. Que bom! Fico super satisfeita que esse trabalho tenha alcançado tantos lugares e o coração de tantas pessoas. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Tudo bom? Tudo ótimo! Nós agradecemos a sua presença, Joana. Ai, eu sonhei que esse dia chegou! Ai, que bom! Que bom! Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por estar sempre compartilhando cenas das novelas. Coisas que nem eu lembrava mais, gente, porque realmente faz muito, muito tempo. A novela foi gravada em 93, 94? 96. 93, né? 96. Pois é, tá vendo? Nem eu me lembro mais. Então tá sendo um deleite poder assistir de novo algumas cenas e revivenciar tudo isso. Muito bacana. Muito obrigada pelo carinho, viu? Por nada. Eu também quero agradecer, aproveitar o momento, Joana, ao Janderson, que é o nosso seguidor. Ele fez a ponte entre nós dois. Então, Janderson, muito obrigado por isso, pelo seu carinho, por seguir a página, por seu carinho também, com a Joana, pude ler nos comentários. Obrigado de verdade. Ele é lá do Amazonas. Com certeza. Com certeza, com certeza. Obrigada, viu, Janderson. E vamos que vamos. Hoje, tentar responder aí algumas perguntas, algumas curiosidades do pessoal. Tô aqui à disposição de vocês. Que ótimo. Então, bora começar. Joana, eu postei um vídeo aqui em que você conta que você foi chamada pelo Avancine para fazer um teste para o Tocaia Grande, que foi a novela, que foi o antecessor da Chica da Silva. A novela teve um monte de mudanças, né? O Avancine chegou ali para mudar várias coisas. E depois você foi parar em Chica. Como você foi parar em Chica? Conta pra gente. Sim. Então, na verdade, a partir do momento que eu estava contratada para fazer Tocaia, eu já entrei do meio para o final, já alguns meses antes de terminar Tocaia, o elenco de Chica da Silva já estava sendo formado, né? E a gente estava com um contrato, na verdade, eu fiz três novelas seguidas na manchete. Então, se tem um casting fixo, né? Na época, tinha aquelas pessoas que estavam contratadas. Não só eu, mas algumas outras atrizes e atores também emendaram as duas ou as três novelas. Se eu não me engano, a Thaís Araújo também estava em Tocaia Grande, de Giovanna Antonelli, Angela Leal, o Vitor Wagner. Tinha algumas pessoas, assim, um núcleo que já estava ali estabelecido e depois foram se contratando outras pessoas, né? Chica da Silva teve um... Mandacaru também, mas Chica da Silva, especialmente, teve muita participação. Foram muitos personagens, foi uma novela muito intensa, né? Então, mesmo os personagens fixos, eles poderiam morrer a qualquer momento, né? Era uma trama muito dinâmica mesmo. Que, assim, a gente... Era sempre uma surpresa, inclusive, para nós que liamos, né? Os capítulos com pouco tempo de antecedência, a gente, de fato, não sabia o que poderia acontecer. Por exemplo, eu já sabia o que eu ia fazer, a Catarina, mas eu não sabia muitos detalhes. A única coisa que me foi informada é que ela teria aquele sotaque meio mineiro, ali da parte ali de São Paulo com Minas Gerais e tal, que era uma personagem um pouco misteriosa, que tinha alguma coisa ligada com feitiçaria. Mas a história da jiboia, mais especificamente, eu fiquei sabendo poucos dias antes de gravar. Sério? De repente, me apareceu o Avancine com um tratador dos animais, né? No caso especificamente das jiboias, com acho que duas ou três gaiolas, assim, com as benditas cobrinhas. E aí ele falou, você escolhe qual que você acha que você vai se dar melhor, porque a partir de agora a sua personagem vai contracenar com essa jiboia. E você vai ter que estar com ela o tempo inteiro em cena. Então foi uma surpresa, não foi uma coisa combinada, sabe? Na hora de assinar o contrato, ó, a sua personagem vai ser assim, assim, e por acaso tem uma cobra. Não, não me foi informada. Eu já estava gravando, já estava de figurinha, inclusive. E aí teve essa surpresa. Mas a sorte foi que, de fato, a jiboia... Depois eu fui pedir informações, inclusive, para o tratador da jiboia e tudo. Tem muita gente que cria jiboia como bicho de estimação, apesar de não se... Não se deve fazer isso, né, gente? É um animal silvestre, enfim, você ainda mata, né? Não se deve fazer isso. Mas tem muita gente que cria jiboias como bicho de estimação. E elas são cobras de sangue quente, e ela não é venenosa. Então, principalmente essa que eu escolhi, que eu apelidei ela de xeixa. Xeixa? Ela... Xeixa. Por que, Xeixa? Ela era bem tranquila até. Ela era bem tranquila. Só que tinha essa questão. Era uma cobra que tinha dois metros de comprimento, pesava sete quilos. E eu, de fato, tinha que estar com ela praticamente o tempo inteiro em cena. Agora, alguns atores, algumas atrizes tinham pânico, 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 não. Mas pânico mesmo, assim, de medo mesmo, de se tremer, de não conseguir controlar o medo. E algumas pessoas da técnica também, né? Existe uma fobia com cobra, né? Algumas pessoas têm fobia com cobra. Ainda bem que eu não tive esse problema, porque senão impossibilitaria de eu fazer essa personagem. Imagina. Joana, por favor, conta quem tinha essa fobia da jiboia. Algumas pessoas, viu? Nomes, né, Joana? Por favor. Algumas pessoas tinham... Eu não lembro, assim, especificamente, mas tinha, sim. Tinha uma galera... Eu lembro que tinham câmeras, homens grandes, já, barbados, fortes, inclusive, musculosos e tal, que não conseguiam gravar quando a cobra estava no estúdio. E tinha alguns atores e atrizes também. Mas ela era boazinha, bichinha. Nunca deu trabalho. Nunca aconteceu nenhum incidente, assim, mais grave com ela, não. Essa parte foi das mais tranquilas, no final das contas. Não foi tão problemático. Então, gravar com a jiboia, dentro do núcleo que você fazia parte, que tinha alguns atores específicos, aqueles atores conseguiam conviver com a jiboia, porque eles tinham que contrassinar com você. Eles conseguiam, não tinha essa fobia. Sim, 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 sim. Ainda bem, né? Mas era assim, tudo meio que avisado, meio em cima da hora mesmo, sabe? Não sei se fazia parte da estratégia do Avancine isso, porque aí não ia ter muito tempo também da pessoa pensar para recusar, né? Ah, tá entendido. Mas, quem sabe, né? Agora ele também não está mais aqui para poder responder essa pergunta. Mas ele tinha umas coisas assim que, ao mesmo tempo que era um grandissíssimo mestre da tridramaturgia brasileira, ele dirigiu não só Chica da Silva, Toca Grande Mandacaru, mas Sara Mandaya, Gabriela. Novelas muito históricas, novelas muito emblemáticas. Ele tinha um jeito de dirigir os atores, de conseguir a emoção que ele queria em cena, que era muito específico e muito dele. Eu tive a honra de poder estrear em televisão com ele, né? Antes eu fazia teatro, fazia parte de uma companhia de teatro, os atores de Laura. E um pouco antes de ser contratada pelo Avancine, eu havia feito a oficina de atores da Globo, que é uma oficina que a Globo escolhe, não sei se ainda está acontecendo, mas na época ela escolhia alguns jovens atores para ter uma imersão, assim, era uma espécie de mini faculdade. A gente tinha aula de atuação, de filosofia, de mitologia, de dança, de canto. A gente fazia várias cenas que eram gravadas e depois a gente assistia junto com o diretor e se comentava as cenas, né? Ia se lapidando os personagens. Então eu saí já muito, assim, no ponto para pegar uma novela, mas foi muito na sequência mesmo. Tipo, acabou a oficina, uma semana depois, duas, eu já estava contratada na Manchete. E na época eu era menor de idade, estava com 17 anos, então eu lembro que foi meu pai comigo assinar o contrato. E meu pai é o cantor e compositor Ednardo. Ele é o autor da música Pavô Misterioso, que foi tema de abertura de Saramandaia, que foi uma das novelas que o Avancine dirigiu e que também fez muito sucesso. Teve o remake há um tempo atrás. E aí eu fui assinar o contrato com o meu pai, né? Porque tinha que ter um responsável junto. E a partir dali também já fez com que a relação minha com a Avancine fosse uma coisa, assim, mais... Mais carinhosa, vamos assim dizer, né? Mas ele era um diretor muito bravo. Tinha muita gente que tinha muito medo dele. E, assim, era daquele tipo de ame ou odeio, sabe? Mas que ele era um gênio. Isso é incontestável. Ele, de fato, era um gênio. Era de um tipo de escola de diretores que não se tem mais. Assim, o cara realmente conseguia retirar dos atores a emoção exata que ele queria para a cena. Inclusive de atores que não tinham tanta... Tanta experiência, né? Tinha vários atores ali que eram atores iniciantes. E ele submetia a uma espécie de workshop, de ensaio, de treinamento que fazia com que ele conseguisse o resultado final. Mais da metade do elenco, né? O elenco praticamente quase todos eram de estreantes. Ou na TV, ou era a primeira novela completa. Ou era a primeira vez trabalhando mesmo com a parte da atuação. Eu vi algumas informações a respeito disso. Mas você falou uma coisa interessante, Joana. Você falou que você fez A Oficina na Globo. Depois, no vídeo, você fala que você foi chamada para o Avancine para a Manchete. Então, você se tornou o elenco fixo da Manchete. Por isso, você terminou essas três novelas. Então, quando você terminou A Tocaia, você já sabia que ia fazer Chica em qual, mais ou menos, período que você ia entrar. Isso a gente não sabia muito. A gente recebia com pouco tempo de antecedência. A gente ficava ali à disposição. E aí, a produção entrava em contato, mandava os capítulos. A gente tinha um treinamento antes. Todo o elenco, independente da hora que fosse entrar. Mas a gente tinha um workshop, um treinamento, justamente por conta dos maneirismos da época, das regras de etiqueta. Tinha uma aula de história mesmo sobre aquela época. Os costumes, como se comia, como se bebia. Enfim, os costumes. E determinados personagens tinham sotaques também muito específicos. A novela se passava no Arraial do Tijuco, no interior de Minas Gerais, mas tinha personagens portugueses, com atores portugueses, inclusive. Tinham personagens que eram paulistas. Tinham personagens, enfim. O núcleo negro dos escravos também tinha um sotaque específico. Então, a gente tinha um treinamento com a Iris Gomes da Costa, que, se eu não me engano, ela até hoje trabalha na Globo, com essa parte de prosódia. A gente chama de prosódia, que é essa parte do sotaque, do acento. E aí, a gente tinha aulas bastante intensas com a Iris. Então, esse workshop juntava todo mundo, no começo, antes das gravações. Algumas semanas. Tinham ensaios, tinham leituras de mesa. E aí, depois, ao longo do processo, é que os atores iam sendo chamados a partir do momento que seus personagens entrassem em cena. A morte também a gente só sabia um pouco antes. A gente, você vai entrar em capítulo tal e sair em capítulo tal. Porque, assim, gente, novela é uma obra aberta. O que isso significa? Que a novela vai sendo criada ao mesmo tempo que vai sendo escrita, vai sendo exibida, e o autor vai ali escrevendo e tal. Então, dificilmente já tem o destino traçado exatamente dos personagens. A não ser que seja, por exemplo, uma minissérie ou uma macrossérie, que aí a gente já sabe o começo, meio e fim. Ou então, um remake. Mas, às vezes, mesmo no remake, pode ter algumas modificações. Então, a gente tem que lidar isso também para a construção do personagem. É um dado importante, porque, diferente de uma peça de teatro, de um filme ou de uma minissérie, a gente nunca pode fechar exatamente o modo que aquele personagem é. Se é um vilão, ou se é um mocinho, ou se... Porque a gente tem que deixar algumas portas abertas para o autor também poder brincar. Então, a gente nunca julga o personagem de uma forma muito, sabe, certeira, porque tudo pode acontecer, na verdade. Então, a gente tem que lidar com essa coisa também. Essa grande incógnita, né? A gente não saber exatamente o que pode acontecer com o personagem. Verdade. Faz todo sentido, até mesmo pela toda composição de Chica, né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns atores em live, Joana, e eles me falaram que o Avancini, geralmente, não todos, mas geralmente dava uma palavra que ele chamava de DNA, para que aquele ator lembrasse daquela palavra enquanto ele estivesse atuando através da emissão da voz, do olhar. Você chegou a receber esse DNA? Olha, eu tinha. Todos nós tínhamos, mas aí é pedir demais para a tia Joana aqui lembrar exatamente qual é a palavra. O que que eu lembro? A Catarina, ela era, de fato, essa figura misteriosa. Ela tinha essa coisa da feitiçaria, da feiticeira. Ele me pedia sempre para tentar cerrar um pouco mais o olhar, porque vocês podem perceber, eu tenho um olho bem grande, né? Então, na câmera, fica maior ainda, fica aquela coisa assim, então, ela com a boca grande, um olho grande. Então, e como eu vinha do teatro, a minha expressividade era muito trabalhada para o amplo, né? E na televisão, a gente tinha que diminuir um pouco mais isso tudo. Então, eu lembro que ele sempre me pedia para cerrar mais o olhar. Uma coisa também que eu lembro muito é que ele odiava que os atores gritassem em cena. mesmo quando fossem cenas, assim, de briga, de discussão e tal, a gente tinha que dar tudo no olho. Tinha que ser a intenção toda no olhar. E é tudo quase que sussurrado, entendeu? Ele falava que o espectador é que tinha que querer aumentar o volume da televisão. E não a gente que tinha que falar tudo gritado o tempo inteiro, porque isso realmente causava e causa, né? Alguns novelas ainda são assim, um pouco de desconforto, né? Para quem está assistindo fica tudo muito embolado, né? Então, isso era uma das diretrizes que ele dava e era uma coisa meio geral, assim, para todo mundo. E você já chegou a levar alguma bronca dele enquanto você estava atuando? Ele já chegou para! Não é assim! Chegou a acontecer ou não? Você sempre conseguiu acertar de primeira? Não, acertar de primeira não, mas ele me dirigia bastante, mas bronca, bronca não. Eu vi ele dando muita bronca em muitas pessoas. Isso eu vi. A gente ficava com medinho, assim, quando a gente estava na sala dos atores conversando e tal, ele entrava, de repente, era aquele silêncio, assim. Mas, graças a Deus, comigo, ele sempre foi tranquilo, carinhoso, assim, e... e eu só levei realmente grandes ensinamentos dele. Eu tive a sorte de, em dez anos, fazer dez novelas. Então, foram dez novelas seguidas. Tocaia Grande, Chica da Silva, Mandacaru, aí depois... Eu saía de uma emissoria para outra. Foi Manchete, aí SBT, depois Record, aí depois foi Globo, aí depois voltou para SBT. Então, eu parei só o tempo, assim, quando eu resolvi ter minha filha, porque aí eu falei, não, agora eu vou parar um pouco, porque se eu continuar nesse mote, assim, aí eu, quando eu for me acordar, já vou estar com 40 anos e não vou ter conseguido realizar o sonho de ser mãe. Então, eu parei um pouco, aí depois retomei, e aí depois decidi dar um tempo, de fato, e aí estou até hoje em dia morando em Fortaleza, já, desde 2015, 2016, mas eu acredito ao fato de ter conseguido emendar tantas novelas à grande escola que eu tive com a Rocinha. Eu acho, obviamente, todos os diretores com quem eu trabalhei foram grandes diretores, todos eles me trouxeram grandes ensinamentos, mas o Avancini, de fato, foi um mestre, assim, muito importante para mim. Certo. Eu gostaria de aproveitar esse momento, Joana, para poder convidar o Janderson, ele, como eu já disse no início da live, ele nos introduziu, né? Sim, claro. para fazer uma pergunta para você. Pode ser? Com certeza. Então, Janderson, é seu momento. Ele está vindo aí. Janderson. Janderson, aceita o convite aí, meu filho. Já aceito. Ele está chegando. Chegou. Oi, Joana. Boa noite. Tudo bom, Janderson? Prazer estar com vocês hoje aqui. Que bom que a gente conseguiu fazer essa live. A pergunta que ele fez para quem não escutou, se na cena em que a Joana, né? Parece, né? Que a Catarina está pegando fogo ali. Se era mesmo a Joana fazendo a cena, se ela se machucou, foi essa pergunta que ele fez para quem não ouviu. Não, meu querido. Todas essas cenas mais perigosas, não, não. Não era eu. Não era eu. Todas essas cenas mais perigosas são dublês. Né? São dublês. Pode ver que ali não aparece o rosto. É a mesma roupa. Pegaram uma menina mais ou menos da mesma estatura, colocaram uma peruca parecida, é o mesmo figurino. A gente tem que ficar, né, parecida mesmo, assim. Mas eles fazem de um jeito que não apareça o rosto, justamente para dar esse truque. Então, naquele momento não era eu. Assim como várias outras cenas, né, em vários novelos e tal. Quando tem uma cena em que o ator pode vir a se machucar, eles colocam um dublê porque se o ator se machucar não dá mais para gravar, né? Então, são pessoas treinadas, né, justamente para fazer esse tipo de coisa e graças a Deus ninguém se machucou, não. Ok, muito obrigado, Janderson, pela pergunta e pelo convite também. Você tem um ótimo domingo, meu querido. Sim, Janderson. Agora, acontecia muito o contrário. Muitas pessoas perguntavam se a jiboia era de mentira. Agora, a jiboia não era de mentira, gente. A jiboia era de verdade. É porque, às vezes, ela parecia tão quietinha que tinha gente que falava ah, não, é fake, é um boneco, é um qualquer coisa. Não, gente, a jiboia era de verdade. Ali não era dublê de jiboia, não. Ali era para valer. Eu quero até aproveitar e agradecer porque enviaram várias perguntas a respeito a essa mesma pergunta que você, a resposta que você deu, desculpa, a pergunta que é a resposta que você deu agora. Quero agradecer o Tiago Jatti, ao Rafael Victor e a Tatiana Rosário de Castro. Todos eles perguntaram se a jiboia era de verdade e você acabou de responder aqui para a gente. Muito obrigado pelas perguntas. Verdadeiríssima. Joana, agora falando um pouquinho a respeito da sua relação com o contratador. Eu recebi aqui uma pergunta da Noely Trunks aqui do Instagram. Ela não consegue entender como o contratador não se interessou por você porque ele teve uma relação com as escravas, com outras mulheres e todo mundo fica assim, gente, como assim? Ele não se interessou por ela? Ela é linda. Não faz sentido. Não faz. Explica para a gente. Gente, aí essa pergunta só o autor poderia responder, né? Inclusive, tem uma curiosidade a respeito disso. Vocês devem saber que na época a novela é assinada por um codinome chamado Adamo Angel. Na verdade, a novela foi escrita pelo Valci Carrasco, só que na época ele estava contratado do SBT. Mas uma época que o SBT deixava muita gente contratada e não estavam trabalhando, não estavam de fato exercendo suas funções, não só autores, diretores, como muitos atores também. E aí, para ele poder escrever essa novela, ele escreveu sob esse pseudônimo, Adamo Angel. Então, se vocês quiserem saber, vão ter que perguntar para o Valci. Eu não sei como responder essa pergunta. Porque é isso, os atores, eles criam um pouco em cima do texto. Obviamente, cada pessoa dá a sua intenção, a sua colaboração na hora que está ali executando a cena, né? Mas a cena já chega para a gente escrita. O destino do personagem que dá são os atores, os autores e os diretores, né? Então, a gente não tem muito como mudar isso. Certo. Outra pergunta que a gente recebeu aqui também da Adelaine Melo 9 aqui do Instagram. Ela pergunta para você sobre as suas gravações. Geralmente, vocês tinham algumas gravações na mata que você iria encontrar violente para planejar outro plano contra a Chica. Ai, a Drica Moraes, gente. E, nossa, o presente que era contra a Senna com a Drica, com todos, mas a Drica especificamente, nossa, uma grande atriz, uma atriz, assim, realmente exemplar, uma estrela. Todas as cenas de externa foram gravadas em Maricá, onde era a cidade cenográfica da Manchete. Então, não só as cenas de Chica da Silva, como as cenas de Tocaia Grande e Mandacaru foram gravadas todas ali em Maricá e era feita uma cidade cenográfica, né, nos moldes ali das cidades históricas de Minas Gerais, né, e as cenas de mata eram por ali também. Algum cantinho ali que tinha, assim, mais parecido com mata, a gente gravava, mas era tudo por ali. A gente saía todo dia da Rua do Rússio, ali na Glória, no Rio de Janeiro, onde era a sede da Manchete. Íamos pra Maricá, Maricá é uma cidade que fica depois de Niterói, Maricá-Xerém, Xerém ali onde fica o Zeca Pagodinho, então, assim, a gente ia todo dia pra lá de Kombi, que na época não tinha vão, era Kombi, batendo, assim, chegava lá, saia de manhã bem cedinho, chegávamos lá, nos preparávamos e aí depois o pessoal, a produção levava a gente até o local da gravação. As cenas de estúdio eram gravadas nos estúdios da Manchete que eram em Água Grande, era no Rio de Janeiro mesmo, um pouquinho afastado, mas era em Água Grande, já, Água Grande, Água Grande, Água Grande, e essas cenas de externa eram todas em Maricá. E como era o figurino, o seu figurino, era difícil de aguentar com o calor de Maricá? Conta pra gente o figurino. Muito, muito, muito. O Avancine, ele primava muito pelo realismo, né, então, o que acontecia, diferente de outras produções de época que eu fiz, que era uma coisa, assim, do tecido, era uma coisa mais moderna, mais fina, um pouco mais delicada, as vestimentas, né, os figurinos da gente eram feitas com tecidos muito parecidos com os de época, era alguma coisa parecida com tecido de cortina. Só que, por debaixo daquele tecido de cortina, e já era muito tecido, né, a gente vestia tudo o que as mulheres de época vestiam por baixo. Eu tô dizendo que tinha espartilho, aquela coisa que prende mesmo a respiração. Quando a gente vê nos filmes aquelas donzelas desmaiando quando tem uma grande emoção, gente, é porque não se consegue respirar com aquele bendito espartilho. de fato, é uma coisa que deixa a gente com a respiração travada. Ainda tinha anáguas, ainda as calçolas, né, ao invés de calcinha, eram bermudas de um algodão, assim, muito grosso, a parte de cima, aí vestia uma camisola por cima, a gente era muita camada de coisa. Era camada em cima de camada, em cima de camada, e ainda tinham as anquinhas, que eram como se fossem dois travesseiros, um do lado e o outro do outro, né, pra dar aquela coisa de, né, ficava bem abaulada a saia, né, e ainda tinha meia calça e ainda tinha o sapatinho de, de, que era tipo uma coisa que você enfiava assim o pé, mas não tinha a parte de trás, então aquilo era super desconfortável, ainda mais quando a gente tinha que andar no Arraial do Tiju, que eram de pedras portuguesas, era muito complicado. E a peruca, ainda tinha peruca, então de fato era muito complicado, tinha dias que as pessoas desmaiavam de calor, eu mesma já passei mal algumas vezes, por conta do calor, e era bastante complicado, era bem mais fácil gravar em estúdio porque tinha o ar-condicionado, mas, e além disso tudo, o Avancini também não gostava que a gente usasse maquiagem que não fosse de acordo com a época. Então, ou era aquela maquiagem bem, alguns personagens, os nobres usavam, aquela maquiagem bem poada, assim, que deixava a cara meio branca e o carmim das bochechas e uma pinta, uma coisa, a Chica até às vezes também colocava aquela maquiagem, né, e deixava-se escorrer o suor, de fato, para mostrar que naquela época era assim, naquela época era assim, ficava aquela coisa derretida e era para deixar, não era para arrumar, não, porque era assim que era na época. Inclusive, quando eu fazia a cangaceira em Mandacaru, a nossa maquiagem era um bastão da Criolan na tonalidade mais marrom que a gente misturava com óleo no jol na palma da mão, esfregava assim no rosto e colocava olheiras embaixo dos olhos. Então, era uma maquiagem para deixar o aspecto da sujeira mesmo dos cangaceiros, não era nada para embelezar, não, ele primava bastante por essa parte do realismo na caracterização dos personagens. E o resultado foi maravilhoso. Joana, sobre a novela, eu recebi duas perguntas, na verdade, que é da Nilza Oliveira e do Leonardo Fontes com relação ao período que chega a peste no Arraial, a Bexiga, que é chamada no Arraial. E esses dois seguidores que mandaram essas perguntas fizeram esse paralelo, como é que foi viver esse momento no Arraial em que todo mundo fica confinado e depois, posteriormente, a sua personagem contrai a peste e qual a relação que você vê com esse período na novela com o que a gente está vivendo atualmente que nós estamos num período de pandemia? Nossa, total, né, gente? Total, é muito parecido, né, só que na época não se tinha os conhecimentos científicos que se tem hoje, né, na época era uma coisa que se acreditava muito à vontade divina, né, ah, foi Deus que quis que fosse assim, então, era bem complicado e, na verdade, na história da humanidade a gente passou por várias pandemias, né, teve a gripe espanhola no século passado que também vitimou milhares de pessoas pelo mundo, né, tiveram algumas pandemias aí, infelizmente, a gente está vivendo essa agora, mas, pelo menos, em 2021, a gente tem a possibilidade de ter a ciência ao nosso lado, então, aproveitar aqui e fazer um apelo para quem está nos assistindo, gente, continue em casa, quem puder ficar em casa, se sair, usem máscara, álcool gel, mantenham o distanciamento social, eu sei que está muito tempo já, ninguém aguenta mais ficar em casa, tem muita gente que não está conseguindo trabalhar, as crianças em casa, com aula online, tudo, mas, infelizmente, o distanciamento social e a máscara, o isolamento, ainda são as formas mais seguras da gente sobreviver, né, porque a gente está vendo que não é uma doença que ataca só os mais velhos, a gente está vendo que várias pessoas jovens estão falecendo, é uma doença que mata muito rapidamente, anteontem a gente perdeu um colega aqui em Fortaleza, um amigo músico, e foi questão de duas semanas, ele estava bonzinho fazendo live e trabalhando e de repente não está mais aqui, sabe, então, é bastante complicado, e mesmo quem se vacinou, quem já teve oportunidade de vacinar, né, quem tomou só a primeira dose tem que esperar a segunda dose e mesmo quem tomou as duas doses da vacina, enquanto a população brasileira inteira, pelo menos 70, 80% da população não estiver inteira vacinada, o vírus continua aí, então, mesmo quem está vacinado e mesmo quem pegou pode voltar a se contaminar, é mentira quem diz que não se recontamina, gente, recontamina porque o vírus ele sofre mutações, né, então, todo cuidado, por favor, tenham bastante cuidado. E a sua, a sua personagem, ela tinha muito medo de pegar a bexiga e ela acabou contraindo, e o que você achou da maquiagem que foi feita em você com as bexigas todas, né, chegaram a explodir aí, feio, né, mas parece que era assim mesmo, a varíola. A equipe de maquiagem da novela era uma coisa, gente, a parte, assim, porque eles eram muito, muito, muito maravilhosos, eram pessoal de cinema, Vavá Torres, a Marina, eram pessoas, assim, extraordinárias, então, se fazia muita pesquisa pra ver o que que, de fato, acontecia na época, como é que era e tudo, e a bexiga, na verdade, é varíola, né, e a varíola, ela deixa essas marcas, e tá vendo, gente, hoje a gente não morre mais de varíola porque tem vacina, então vamos confiar na vacina, vamos tomar, não vamos bancar essa de sommelier de vacina, eu só quero se for aquela que ela tem que tomar que tiver, pelo amor de Deus, tá, vacina cura, de fato. Verdade. Joana, falando sobre agora, sobre o núcleo, os atores que, que contracionaram com você, eu vou falar o nome deles, e aí você me fala o que você lembrar de como era a sua relação com esse ator naquele momento, falando nos bastidores, porque a gente já sabe que na telinha era tudo ótimo, pelo menos ao meu ver, mas nos bastidores, como é que era a sua relação ou como era esse ator nos bastidores, ok? Pode ser? Tá certo, tá bom, espero lembrar de todo mundo, hein, gente? Desculpa aí qualquer coisa, que realmente já faz muito tempo. Mas não lembrar não tem problema, a gente pula para o próximo. Tá bom. Vamos começar com o Nil Marcondes, que foi o Mambemfi. Nil, o Nil é um querido, um ator muito bacana, ele esteve também em Mandacaru, então a gente pôde fazer um trabalho seguido do outro e sempre foi muito bacana, assim, de encontrar a Senna com o Nil, uma grande figura. A gente se encontrou pouco depois disso, acho que algumas vezes ali por Ipanema, em algum evento, mas uma pessoa muito querida, com certeza. E agora uma pergunta, você acha que a Catarina, no fundo, no fundo, ela estava interessada no Mambemfi, ela só quis fazer, tipo assim, eu não vou ficar com um homem de cor preta, eu não quero ficar com um negro, com um escravo, ou realmente ela não gostava dele? Na sua opinião? Eu acho que o foco dela era o contratador, e ela não tinha muito essa coisa, assim, de amor romântico, não, e mesmo com o contratador era puro interesse. Tanto que na Sina da Morte, quando eu fui rever, agora, né, por causa do teu canal, ela fala que pra Chica cuidar da jibuã é porque fui o único ser vivo que ela teve algum amor, né, e a Chica acabou comendo a cobra, bem feita. Mas, mas, eu acho que ela não, essa parte da vida dela era meio, meio travada, assim, sabe, ela não desenvolvia muito romantismo, paixão, acho que não. Ela tinha paixão por dinheiro, por ascensão social, e por se dar bem. Verdade. Isso é verdade. Eu acho incrível que ela sente o nariz tão empinadinho, sempre pra cima aquela coisa. É. A maneira como ela falava. Quero ser fidalga sem ser, né? Exato. A Alexia de Champs, que foi a Efigênia. Alexia. Alexia também é uma querida. Gente, vai ser difícil falar outra coisa senão isso, porque realmente ali estávamos todos tão entrosados naquele elenco. Alexia também muito bacana, uma pessoa ótima, de ótima convivência, foi, foi bárbaro encontrar a Senna com ela. Eu, eu lembro muito, assim, das, das, figuras, assim, mais, das atrizes e dos atores mais experientes, assim, né? Dona Miriam Pires, a Ângela Leal, atores, assim, mais consagrados, Carlos Alberto, né? Tinham, que a gente, às vezes, estava ali contracenando com eles e se pegava um pouco assistindo a Senna ao invés de contracenar, porque eram atores que ensinavam muito para a gente, mesmo assim. Então, era um prazer muito grande contracenar com essa galera também. E falando sobre isso, até surgiu uma pergunta aqui. Pessoal, eu estou vendo vocês aqui comentando, falando sobre a Diamantina, onde que era o local de gravação. Estou acompanhando vocês aqui, viu? Não fico achando que, só porque eu estou falando com a Joana, eu não estou percebendo aqui nos comentários. Todo mundo aqui falando sobre os locais. A gente não gravou em Diamantina, a gente foi tudo em Maricá mesmo. Pois é, se teve alguma coisa fora de Maricá, talvez os banhos de cachoeira, aquela parte de cachoeira. Acho que algumas cachoeiras até tinham em Maricá, mas aquelas mais... Eu acho que as primeiras cenas de novela, e na maioria das novelas é assim, eles gravam no local mesmo, acho que talvez a Thaís tenha ido para Minas Gerais, alguns outros atores, para gravar aquelas cenas de abertura, aquelas cenas mais chamativas, gravar uns stock shots que a gente chama, que são aquelas cenas de passagem, de transição entre uma cena e outra, para dar ambiência onde é que está. Mas 99% da novela foi gravada em Maricá, no Rio de Janeiro. O pessoal ainda acha que a cidade sanguagráfica é literalmente Diamantina. É porque fica muito perfeito, fica muito perfeito. mas na Globo igual, gente, tudo cidade cenográfica, todas essas novelas é cidade cenográfica. Alguma coisa ou outra se viaja para gravar quando são cenas assim de externas que precisam ter avenida paulista, precisa ter, mas na maior parte das vezes se grava poucas cenas fora e o restante da novela inteira se grava na cidade cenográfica. Certo. Teve uma pergunta aqui com relação aos ritos, os rituais que a Catarina faziam e fizeram essa relação com as bruxarias que a Miriam Pires, que era Dona Bem-Vida, faziam. A gente sabe, pelo menos pela novela, que os rituais, por exemplo, do banho de jiboia vinham dos indígenas, dos rituais indígenas. Conta para a gente um pouco mais sobre essa questão, como você chegou, como essa informação chegou até você, você fez algum estudo a respeito ou foi só a sinopse? É, eles entregaram o material para a gente porque na época não tinha Google. Então, ficava um pouco mais difícil de pesquisar do que hoje em dia, né? Então, eles entregavam o material, sim, para a gente, dando alguma base do que seria essa pesquisa, até porque tudo era muito rápido, né? se decidiu que Catarina vai ser essa feiticeira, se decidiu que é um pouco baseado nos rituais indígenas e tal, apesar de que, obviamente, aquilo é tudo uma invenção, não é baseado em nenhuma nação indígena, em nenhuma tribo específica, é um pouco de uma mistura mesmo do que está no imaginário da gente sobre rituais indígenas e da parte da feitiçaria, porque naquela época ainda era uma época que se queimavam mulheres vivas acusadas de bruxaria, né? E, de fato, existiam alguns rituais ligados à feitiçaria, magia, essas coisas. Então, eu acho que tem mais a ver com isso, nessa parte, da feitiçaria e para dar um toque mais brasileiro, mais, mais, assim, né, nativo, aí se colocou aí esse tempero indígena, mas, de fato, não tinha alguma coisa, assim, muito de pesquisa histórica, foi uma coisa inventada. Entendi. falando desses rituais, eu tive a oportunidade de conversar com o Guilherme Piva e ele disse que não... Ai, maravilhoso! Nossa, Guilherme, que saudade dele, querido. Ele disse que não foi tão... não foi fácil fazer o banho de jiboia. Ele não se sentiu assim tão confortável como parece na tela. Apesar que ele já... O Jamaria também estava muito tenso. Mas ele disse que ele, o ator Guilherme Piva, foi muito difícil fazer aquela cena. Conta pra gente um pouco sobre os batidores desses banhos de jiboia. Quem teve mais medo? Quem cortou um dobrado pra poder atuar? Gente, eu não vou lembrar. Agora você falando, realmente o Piva teve medo. A Giovana também tinha medo, mas a Giovana não precisou passar por isso, nem a gente gravou juntas. Sim. Nada desse, mas... Ninguém gostava, né, gente? Quando aparecia lá no capítulo personagem tal vai tomar banho de jiboia. Ai, tinha aquela coisa assim. Mas... Mas ninguém gostava. Ninguém achava Ai, que legal! Não, não. Ninguém achava que era facinho, que ia ser moleza. Mas o resultado na tela ficava bom, né? Tinha que se imbuir de coragem, respirar fundo e fazer. Era isso ou era isso. Não tinha muita alternativa. Porque, como eu te falei, eles não preparavam muito a gente, assim, pra essas coisas. A gente tinha que estar aberto e disposto ao que aparecesse. A cena em que? A epigênia... Tinha coisas piores até. Tinha coisas bem piores até. Eu lembro que a personagem da Andrea Vanzini, vocês estiveram com a Andrea também? Sim, estivemos. Eu lembro que uma vez a personagem da Andrea Vanzini que era tipo uma moça que foi criada na mata, né? Ela não... Ela não... Tipo Mogli, o menino lobo, assim, né? Ela não... Era bem selvagem, assim. Ela tinha uma cena que ela comia carne de galinha crua. Aquilo eu acho bem pior do que a jibóia, Tadinha. A Andrea falou que ela não tinha problema, não. Ela fazia a cena tranquilamente. Não, a Andrea era filha do homem, imagina. Ela não tinha problema nenhum com isso. Comer sushi de frango? Mole. Verdade. Tranquilo. Teve uma cena que você estava com a Alexia de Champs, que foi a Efigênia, em que ela é estrangulada pela jibóia. E aí dá um close nela, né? A jibóia parecendo que está dando volta no pescoço dela e você tentando tirar a cobra ali. Essa cena foi um pouco mais difícil de fazer? Ou não? Olha, eu não vou lembrar direito, mas eu acho que para essa cena aí colocaram uma jibóia artificial. Porque pode ver que ela não se mexe. E também a direção não ia colocar uma atriz em risco. E também não se pode ensinar a jibóia não é que nenhum cachorro amestrado que fala enrola, fica parada, agora desenrola. Então eu acho que para essa cena era uma espécie de um cachecol mesmo e a gente só deu a intenção que era a jibóia de fato, mas não era. Ah, então tinha um dublê de jibóia? Tirando o Tom Cruise em Missão Impossível, porque eu sei que o Tom Cruise ele é desses que faz a cena e não quer dublê, mas tirando o Tom Cruise nos filmes de Missão Impossível, todas as cenas que vocês virem que o personagem pode estar correndo risco é falseado. Ou é um dublê ou é um efeito prático ou é a computação gráfica, é alguma coisa porque o ator não pode correr risco, gente, senão se ele se machucar prejudica todo o cronograma da novela e a pessoa pode se machucar e não é legal ninguém se machucar. Então existia uma jibóia de um outro material feito para... Eu acho que para essa cena específica, mas eu, todas as cenas que eu fiz com ela enrolada no meu pescoço era de fato a jibóia mesmo. Entendi. Sempre quando ela aparece enrolada no pescoço da Catarina era a jibóia mesmo. Mas para essa cena específica da Alexia eu acho que era uma de mentira porque não iam fazer não iam fazer isso. Entendi. Tem até uma outra cena também com a com a Angela Leal que foi a Marquesa, né? Que aí a gente aparece na tina dela enquanto ela está tomando banho. Ela dá um grito. É, aí eu já não vou saber porque eu não participei dessa cena. Depois eu vou colocar essas cenas aqui para vocês. Mas aí ou colocaram a jibóia ali gravaram com a jibóia e depois gravaram com a Angela e depois colocaram as duas cenas juntas e aí dá a impressão de que está no mesmo lugar ou colocaram também uma de mentirinha alguma coisa assim. ou pode ser até que tenha sido a própria jibóia mesmo porque ela não estava tão perto, né? Mas essa cena específica eu não vou saber dizer. Tudo bem, não tem problema. Teve uma outra uma outra novela, uma outra cena você vê como essas coisas viravam com um animal às vezes é complicado. eu me machuquei em cena já para a preparação de Mandacaru que eu fazia uma personagem que era uma cangaceira ia ser uma outra personagem eu ia fazer a Bem Miquet que é a personagem que depois a Nani Venâncio fez que era a única cangaceira mulher que assaltava as cidades com os homens. Só que no primeiro dia eu não sabia montar cavalo, assim como boa parte do elenco também não sabia e os cavalos que deram para a gente aprender a montar não eram exatamente cavalos próprios vamos assim dizer para essa função de ensinar a montar. Eram os cavalos que tinham ali. E logo na primeira vez que eu fui montar cavalo logo que eu montei no bicho eu estava me preparando para pegar a rédea dele aí passou um outro ator que já sabia montar com o cavalo dele em disparada na frente do meu aí assim que o meu viu saiu em disparada e eu sem as rédeas do animal. Então eu fiquei encurvada assim tentando segurar na crina e o bicho disparado no meio da mata e eu com medo dele empinar e me jogar ou então passar por debaixo de algum galho e me derrubar eu acabei saltando do cavalo em movimento e caí sentada e bati a cabeça eu machuquei nessa eu fissurei meu cóccix e fiquei várias semanas sem poder andar direito quanto mais montar a cavalo então nisso eu tenho até uma cicatriz até hoje aqui no cotovelo e nessa teve que mudar meu personagem aí mudou da cangaceira bem me quer para a cangaceira neném que não precisava fazer essas montarias todas justamente por causa desse acidente então é complicado tem que se ter bastante cuidado apareceu até uma pergunta aqui a respeito da de Mandacaru nos comentários da live se vocês eram moreninhos mesmo pegavam sol ou se também era uma questão de maquiagem porque a pele de vocês era mais mais escura os dois os dois porque o bando do Tirana a gente gravava de segunda a sábado nessa cidade cenográfica em Maricá que era o acampamento dos cangaceiros e a gente ficava de sete da manhã até as sete da noite neste acampamento independente se a gente estava gravando a gravação era comigo e com o Matheus Petinati por exemplo que era o meu pai na novela ou se estava gravando com o Jaime Periardi e o Vitor Wagner porque como era distante o acampamento da sala dos atores então optaram por deixar a gente lá e lá a gente ficava a gente só voltava para a sede quando ia almoçar ou trocar acho que até troca de figurino eles adaptavam alguma coisa para lá então a gente pegava muito sol a gente pegava muito sol e também tinha uma maquiagem que escurecia esse tom de pele essa que eu falei da Criolan que a gente misturava com óleo no Jol e jogava na cara assim para deixar aquele aspecto de sujeira então eram os dois entendi teve em Chica da Silva você teve uma cena que parece que é uma cena perigosa mas para quem perceber muito bem ela não é tão perigosa assim porque parece que fizeram um efeito que é uma cena em que a Efigênia e a Catarina vão tomar um banho no rio e então a Chica joga um enxame de abelhas ali e vocês tem que sair correndo nessa cena eu consegui perceber que eram abelhas de mentira passando na câmera gente não era abelha de mentira e eu fui brincada por uma abelha você está brincando eu jurava que era de mentira não era ah não conta mais conta mais Joana por favor eu estou pronto para ouvir nossa eu não lembrava disso a gente sofria nessa manchete viu gente era verdade as abelhas tinha alguma coisa é porque eu tenho um mecanismo na minha cabeça que coisa ruim eu apago eu esqueço mas eu lembro que eu fiquei com algumas picadas de abelha eu tive que tomar uma injeção de fenergan se eu não me engano porque eu cheguei a ter uma certa alergia aí aí tinha sim uma pessoa que cuidava das abelhas assim tinha jogava fumaça se eu não me engano para poder afastar as abelhas mas uma ou outra ficou ali eventualmente eu fiquei picada assim está vendo estou passada cada coisa que a gente faz estou passada teve assim como teve em Mandacaru muitos atores caíram do cavalo em Mandacaru não fui só eu muita gente se machucou sério e tinha umas cenas as cenas que tinha tiro a gente aprendeu a atirar com aquelas armas de antigamente que eram uns rifles assim e era de festim obviamente mas o festim ele solta uma pólvora e dependendo da altura da distância que você está aquilo pode pegar e eu fiquei com umas fotoquinhas na última cena quando o bando do tirano é dizimado que mata um monte de gente eu fiquei também com umas queimadurazinhas de pólvora no braço nossa é o jeito manchete de ser eles gostavam bastante do realismo vamos assim dizer e também era uma época que principalmente para novela não tinha muito o advento de computação gráfica como se tem hoje em dia hoje em dia é mais fácil fazer computação gráfica naquela época não não tinha não tinha então se tivessem que ter efeitos eram efeitos práticos como a gente chama que eram bem próximos da realidade vamos assim dizer então tinha alguns perigos e a gente tinha que fazer realismo na veia Joana você você falou em um dos vídeos que eu postei aqui em que é difícil um pouco revisitar a Chica pela questão também da exposição que vocês a maioria das atrizes tiveram que passar em relação a nudez ali que não é uma coisa que você fala que legal apareceu aqui uma coisa que pelo menos as atrizes que eu conversei me falaram por exemplo e Leia Ferraz e algumas outras que a nudez poderia não poderia poderia ter sido feita de outra forma ou poderia ter menos cenas ou que alguma coisa poderia ser contada sem ter a nudez qual é a sua posição em relação a isso falando sobre Chica Daceu é eu acho que a nudez ela era usada basicamente pra aumentar o Ibope né gente inclusive isso era meio que uma marca registrada e não veio só de Chica Daceu mesmo em Pantanal que foi também uma novela maravilhosa super emblemática que marcou época que vai ter até um remake agora tinha torto e a direito e era usado pra chamar audiência mesmo se eu não me engano eu fiz só um banho de cachoeira e nem foi uma nudez total assim foi só da parte de cima assim mas obviamente não era uma coisa super legal de fazer é uma exposição muito grande você está exposta ali na hora pra equipe e depois pra milhões de pessoas que estão assistindo eu acho que a nudez quando ela é usada pra contar uma história tá dentro de um contexto e tal ok e o ator ele tem que ter essa essa disponibilidade também pra poder fazer os personagens né mas obviamente quando é uma coisa gratuita fica mais complicado ainda né e ali muitas vezes era gratuito era sim agora eu acho que tiveram atrizes que sofreram bem mais com isso a própria Thaís a Thaís era menor de idade quando começou a gravar Chica da Silva ela tinha 17 anos e eu lembro que quando ela fez ela chegou a gravar cenas de banho de cachoeira tudo isso ainda com 17 anos mas que não poderiam ser exibidas até ela fazer 18 e quando teve e quando ela fez 18 anos se fez uma festa assim acho que teve até chamada na novela sabe de que agora as cenas de Chica iam aparecer porque a Thaís tinha 18 anos teve uma festa pra ela teve todo um furdunço pra poder se utilizar desse lance mas coisas né gente que as pessoas usam pra dar hip hop e continua assim em muitas obras em muitas novelas em muitos filmes muitas vezes continua usando esse artifício e as pessoas assistem também por causa disso né se você se houvesse um remake de Chica como vai haver de Pantanal você participaria desse elenco você gostaria de participar acho que sim que bom acho que sim foi uma novela muito bacana uma novela que não é à toa que até hoje as pessoas se lembram e gostam e se emocionam seria interessante ver quem seria o diretor e se o Valsy toparia fazer esse remake como autor também ficaria mais legal verdade não tô esperando isso poder acontecer a gente falou eu tive a oportunidade de ver os comentários do Valsy a respeito né e ele sempre fala com muito saudosismo de Chica eu li algumas coisas de que ele teve essa intenção eu pouco entendo ele falando dessa novela parece até que ele ele não lembra mas que bom que ele comenta o que ele fala sobre isso aqui na nossa página ele colocou um comentário em um dos posts falando ai que saudade de Chica e eu li algumas coisas de que ele teve essa intenção de levar Chica pra Globo mas parece que ele foi vetado né que o núcleo ali não aceitou a ideia não porque também pra fazer Chica hoje em dia teria que cortar muitas coisas muitas coisas não iriam existir não sei se é por isso tem uma questão de direito autoral também que muita gente tá na justiça até hoje também inclusive essa questão de direito autoral Tiago gostaria até que você me ajudasse com isso porque é uma novela que continua passando passou em vários lugares do mundo vários países e eu nunca nunca me procuraram pra mim pagar direito autoral direito conexo nada disso e é uma coisa que nós os atores temos direito né só que a gente não tem nem a quem reclamar porque a manchete acabou e aí fica essa novela viajando o mundo e a gente só acha legal acha bacana mas né alguém tem alguma notícia sobre isso gente algum ator conseguiu receber esses direitos autorais então pelo que eu sei ok em 2015 se eu não tiver se eu tiver errado uma empresa chamada VIP2000 comprou Chica da Silva e fez a conversão para HD e logo após que isso aconteceu a novela foi vendida em HD para vários canais a cabo e como passou na América Latina só que obviamente antes ela já tinha passado em outros canais ainda na forma de SCD né que o formato que ela foi gravada originalmente mas ela ganhou muita força a partir dessa remasterização para HD os atores a maioria ainda está com processo na justiça para receber esses direitos conexos que eles não receberam o único que falou para mim que recebeu até então foi o Matheus Petinati ele disse que recebeu um valor porque ele falou diretamente com a vacina ele conseguiu os outros atores ainda estão pleiteando na justiça né esses direitos conexos aí mas a novela a última exibição dela se não me engano foi em 2019 agora me fala no momento qual canal foi mas ela foi retransmitida aí para você receber alguma coisa você tem que entrar em contato com o canal que está transmitindo a novela e justiça deles é porque tem que saber de quem eles compraram né porque se a manchete não existe mais de quem que eles compraram isso da RedeTV vai saber né são muitas questões eu acho que é um dos motivos pelo qual a Chica está embargada porque teria que pagar vocês por todas essas exibições que já ocorreram lá fora né é o correto vocês receberem alguma coisa e direitos de imagem se ainda está passando em algum outro lugar vocês precisam receber então essa é uma questão aí quem que envolve a novela que não é um mistério né e talvez seja esse também um dos motivos também que possa estar sendo exibida no YouTube né que possa estar passando no YouTube né porque normalmente quando é uma novela assim de alguma emissora que alguma emissora reclama a emissora não permite né ela derruba logo ali o site né bom mas o o fato é que a novela está aí que bom que ela está até hoje emocionando e que pessoas de outras gerações possam estar tendo acesso também eu fico feliz de fato com o carinho que você Tiago tem com a novela e que com todos os outros fãs também tem é muito gratificante para mim e acredito que para todos os outros artistas que participaram da novela saber que um trabalho que foi feito há tanto tempo atrás ainda está reverberando né então isso por si já é motivo de muita alegria de muita satisfação verdade e as pessoas estão perguntando aqui nos comentários a Chica foi reprisada em 2015 você pelo SBT você recebeu algo não Joana como assim 2015 no SBT foi onde você estava Joana eu estava me mudando do Rio de Janeiro para cá não estava sabendo gente vou atrás perdão eu falei 2015 é o pessoal está me corrigindo aqui perdão pessoal 2005 tá 2005 que foi transmitido pelo SBT perdão ah 2005 eu estava parindo eu estava tendo a minha filha com a bebê recém-nascida também não estava assistindo novela nessa época mas o pessoal passa sem entrar em contato com os atores é uma bagunça é Brasil né gente é Brasil é Brasil certo Joana eu quero te agradecer vou ver que bom que vocês me deram essa dica eu vou lá atrás do SBT ah e outra coisa se você quiser se você quiser a Milênia Costa que fez a menina pia na novela Chica da Silva ela é advogada ela fez uma live com a gente e ela tentou reunir as pessoas quem tivesse contrato para enviar para ela por e-mail e ela ia tentar ver o que pode ser feito também se você quiser possivelmente passo o estadio esse aqui é o problema também porque eu não tenho mais esse contrato era um contrato físico na época não tinha e-mail né foi em 90 aí você falou foi em 93 95 96 eu não tenho mais esses documentos esse aqui é o problema também de ir atrás dos dívidos autorais né porque se fosse uma coisa que eu tivesse em PDF em e-mail em drive num disquete em alguma coisa mas não tenho é esse é um dos problemas também verdade mas tudo bem está aí para todo mundo e que bom que eu fiz parte isso isso já já é bastante bacana com certeza mas depois se você puder me passar o contato dela aqui pelo inbox eu te agradeço passo sim com certeza para terminar eu só queria fazer um bate bola com você pode ser com certeza então tá bom eu vou falar o início de uma frase e você vai terminar ela de forma curta não quero uma resposta longa por exemplo Tiago é aí você fala a palavra o que vier na sua mente a respeito daquilo ok tá sim ok vamos começar 1996 foi um ano que foi um ano que bombou cinema é cinema é livre expressão artística teatro é teatro é pulsação tv é entretenimento e emoção cantar cantar é uma espécie de oração os meus olhos são verdes valter avancini foi um grande mestre valcica rasco entre aspas adam angel é genial a cidade cenográfica em maricá era muito quente os banhos de jiboia eram temidos fazer novelas é um prazer enorme meu desejo é ser feliz minha família é tudo pra mim catarina foi uma personagem inesquecível chica da silva está bombando até hoje muito bom joana obrigado foi 10 obrigada a você tiago obrigada a todos que estiveram conosco aqui um prazer enorme estar com vocês e que bom que bom que a gente se reencontrou por aqui vou acompanhar de pertinho a página cada vez mais e vamos em frente obrigada pelo carinho viu tiago eu que agradeço você tem algum projeto que você quer anunciar para as pessoas algo que você quer que elas sigam gostaria sim gostaria sim de falar que eu estou com um curso de atuação 100% online é na escola nacional das artes é a primeira escola de arte 100% online do Brasil assim como tem o meu curso que é de atuação para novas mídias não só para atores mas também para qualquer pessoa que precise divulgar seu trabalho seu serviço seu produto na internet e que não tem ainda uma intimidade com a câmera são 10 aulas bem práticas e fáceis com dicas super bacanas para quem precisa se desinibir né diante das câmeras tem outros cursos também maravilhosos lá com professores como Walter Lima Júnior e produtores e enfim é uma escola bastante bacana então quem puder quem quiser quem se interessar é só acessar www.escolanacionaldasartes.com.br e procurar o meu curso lá atuação para novas mídias com Joana Lima Verde preço super bacana gente é baratinho e com certeza dão dicas bastante práticas que ótimo o Ítalo aqui nos comentários ele já está querendo ele vai ser um dos seus alunos com certeza vai ter uma ótima professora que bom Ítalo você vai curtir muito bom obrigado Joana um ótimo domingo para você precisar da nossa página divulgação qualquer tipo de informação que a gente puder te ajudar estamos aqui a família Chica da Silva tá? ô que queridos muito obrigada muito obrigada foi um prazer enorme estar aqui com vocês Thiago você é um querido adorei te conhecer mesmo que assim virtualmente e é isso vamos juntos ainda mantendo todos os cuidados aí nessa pandemia gente mas se Deus quiser já já todo mundo vai estar vacinado e a gente vai poder voltar para uma certa normalidade é isso que a gente espera se cuidem viu fiquem com Deus e um bom domingo para todo mundo obrigada tchau tchau Obrigado.